E nós vamos ver se a gente fala agora pelo telefone com o nosso companheiro, com o nosso parceiro, grande figura, trabalhando juntos e continuamos a trabalhar juntos em prol da comunicação. Deixa eu ver se ele está me ouvindo bem aí. Alô, Evandir? Muito boa tarde, Delbrando. Muito boa tarde a todos os ouvintes, a nossa frente de quadro. Que alegria poder estar aqui com você nessa tarde maravilhosa de quinta-feira, né? E tem mais, você agora é um dos homens que transforma o Pernambuco. Que solenidade linda, onde eu tenho felicidade. Estar junto com você, com o nosso amigo Pedro Paulo, que é o homem de comunicação, outro Carpinense, Ramos Silva, Ciro Pizerra. Tem essa conta de pedido de comunicação, por agraciados ontem, em homenagem ao Novo Brasil. Afora o pessoal do mundo jurídico, né, Evandir? Mundo jurídico. A médica, pessoal da medicina, pessoal da área de construção civil, né? E muita gente. É, eu gostei. Quem tá mandando um abraço aqui, que tava com a gente lá também, a minha produtora. Paula Caeque, mandando um abraço pra você. Tá, Maria, minha irmã. Deus nos dá oportunidade, né? Quando nós estamos fora da barreira dos nossos pais, quando nós crescemos, nós vamos criando a nossa BR de vida. E nessa BR, nós vamos conhecendo muitas pessoas de boa. Verdade. E aí a gente, às vezes, consegue pegar amigos, transformar em irmãos, como é o caso de Paula Caeque. Ela não me canta falar que Deus foi muito bom comigo, quando tive a oportunidade. Tanto eu quanto ela nascer nessa mesma geração, e eu ter ela como amiga. Que é uma pessoa referente, uma pessoa do coração gigante. Eu conheço ninguém que precisou ouvir de Paula e ela disse não. Eu posso dizer e endossar essas suas palavras. E agora, mais ainda, né? Que tem ela ao meu lado como produtora. E o que eu peço pra ela fazer, não tem cerimônia, sabe? Não tem frescura com ela. Ela vai, quebra barreiras, pula obstáculos pra realizar aquilo que a gente pede. E a gente não tem condições de fazer. E você sabe que ela é uma profissional de mão cheia na questão de fotografia, de cinegrafia, esse negócio todo. Então... E lembrando, você foi o cara mais sabido desse momento. Todo mundo pensou que Paula, porque Paula passou muito tempo dando assessoria a Rafa Ferreira, dando assessoria aos blocos líricos do Recife, dando assessoria a muita gente. Porque Paula é uma assessoria de comunicação completa. Quando foi, mas mesmo espera, tá? Paula atribuiu na assessoria. A tomar, ah, pretendia, meus passos aqui, a hora de ter Paula com a minha assessora. Você é sabido demais. Obrigado aí, meu cara, Evandir. Evandir, mas no fundo, no fundo, foi uma noite agradável, né? Cheio de encontros, de confraternização, de amigos. Aliás, por falar disso, você tá entabulando aí, tá projetando aí o encontro para fazermos uma confraternização de final de ano. Como é que é isso, Evandir? É, depois daquele nosso encontro ontem, onde eu, você, Ciro, Pedro Paulo, Ed Carlos, Dr. Charlie Roger, e Ana Couto, e tanta gente que tava ali antes, porque a gente não pôs se juntar, a gente passou o ano todinho, nós nos encontramos de bonitinho, de verdade. Se a gente se encontrar mais de cinco vezes em um ano, é muito. A gente se fala com o telefone, a gente se fala pelo zap, e até mais, ninguém nem liga pra ninguém. É zap, 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 zap. Instagram, 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 ninguém pega o telefone. Meu Deus, a gente pega o telefone todo mês, a gente não pega o telefone pra ligar pro outro amigo. Então, eu acho que a gente deveria mais uma confraternização, sorrir bem muito, porque ontem foi uma confraternização arretada. Nós sorrimos muito, nos abraçamos, então, vamos pensar nisso, que isso é muito importante, faz bem para a nossa alma, faz bem para o coração, não é verdade? E nem encontrar os amigos é sempre bom, né? A gente tá até comentando ontem, se fosse tempo atrás, graças a Deus estaria aqui com a gente. Com certeza. E a gente não tá mais, então a vida é passar muito rápido, como você vê. E a gente tem que saber aproveitar. Olha nós dois aqui na tela. Ah, não, isso, também é que eu não entendo isso. Mas, então, falando aí, teu programa tá ali pra mim, sempre que eu tenho a oportunidade, tô ouvindo, né? Porque hoje, graças à internet, essa democratização da comunicação, você consegue chegar aqui pertinho de mim, que eu sou um deputado na Praia do Janga, como consegue chegar à Europa, como consegue chegar à Ásia, à África, né? Como também consegue fazer toda a cartinha ouvir. E essa prestação de serviço que você faz é arretada. A oportunidade que você dá para que as pessoas absorvam tudo que acontece nesse momento no mundo é muito bom. Programa top, programa inteligente, você é um craque. Olha, sua família, você e seu irmão nasceram pra isso. Se votasse você pra ser consultor, não ia dar certo. O que você tá fazendo é comunicação. É verdade, é verdade. E contar dinheiro. É verdade, e o som do forró? O som do forró, como é que tá? Rapaz, tô muito feliz. Graças a Deus. É um projeto que tá completando três anos desse ano, 2023. Estamos finalizando o mês de dezembro e o ano, ultrapassando 650 emissoras em todo o Brasil. Emissoras comerciais, emissoras comunitárias, emissoras web, emissoras de postes que a gente tem difusora que nos interiores tem muitas difusoras ainda. É verdade. Levando a cultura do forró, a música do forró, valorizando o forrozeiro, valorizando e fortalecendo o forró, tocando os forrozeiros que já se expuram, que já passaram por aqui, que deram a vida e a alma pra que o forró fosse respeitado, como os que estão surgindo hoje, que não tem nem palco, nem que tem rádio pra tocar e a gente ter feito esse trabalho belíssimo. Então, o som do forró, o nome já se diz, é o som do forró. É verdade. É um problema sem preconceito. Tem o pé de ferra, tem o piseiro, tem a vaquejada, tem a poesia, tem o apoio, tem o forró romântico, tem o forró dos paredões, mas tudo isso, dentro de um agradecimento, com muito comprometimento, com muita responsabilidade, com a qualidade musical, que é importante, e as letras, né? Porque não é que o piseiro não presta. Presta muito piseiro bons, mas tem uns que tem migra aí, mas nessa eu nem toco, nem como me passa. Entendeu, Diogano? Então, o forró, o forró, ele agora é patrimônio. O som do forró, através do nosso projeto, hoje o Recife tem o dia municipal do forrozeiro, com o projeto nosso, com o vereador. Foi na Câmara, né? Foi na Câmara. Você foi um homenageado, você é um embaixador do bordo do Recife, com o forrózeiro. Você foi um, vai receber essa combina pela Câmara Municipal. É verdade. É o guardião do forrozeiro, que é o vereador de Bernardo. No estado de Pernambuco, nós também temos. O dia estadual do forrozeiro, eu bato no peito com o projeto nosso, levado ao ex-deputado Sérgio Leite, que fizemos uma peregrinação de deputados, e hoje em dia, e agora eu estou lutando para que o dia do forrozeiro também seja nacional, como é nacional hoje, o forró como patrimônio, como também o forró é patrimônio artístico e cultural na cidade do Recife. Então, esse projeto do som do forró, é um projeto para todos os tipos de forrozeiro, que tem a plana, que tem a carreira só, e o nosso programa, graças a Deus, que eu vou contar uma novidade, vou deixar aqui em primeira mão, é a primeira vez que eu falo isso em público, dia 1º de dezembro, é uma sexta-feira, 20 horas, canal, papeando com Eva de Pedrosa. Papeando? Papeando. Certo. Papeando. Eu vou conversar, mas na nossa língua não é papear, eu vou bater um papo com o fulano, eu vou bater para você, pronto, eu vou papear, eu vou conversar ali, que você já está intimado a um dos nossos podcasts, da Qualete. Tá certo. E eu posso falar de muitas coisas, porque você... Mas qual é o canal? Qual é, Evandir? O canal? Vai ser no canal do YouTube, Papeando com Eva de Pedrosa. Certo. Tá bom. Mas vai ser a partir do dia 1º de dezembro. Então fica todo domingo, fica todo domingo, toda sexta-feira. Toda sexta-feira, certo. A gente olha. E o som do vovó, graças a Deus, tomando conta do Brasil, do mundo, estando na Europa, pela Rádio Dries FM, importante isso para o nosso trabalho. Em Pernambuco, nós já ultrapassamos mais de 200 emissoras. No Brasil, juntando tudo, dá mais de 653 emissoras. Olha, pronto. E assim a gente vai. E em diversos horários, o som do vovó, porque o som do vovó não é um programa que a gente faz ao vivo. A gente produz, grava, eu acabei de gravar o dia amanhã, na sexta-feira, e aí a gente caminha pela nossa distribuidora. São empresas que distribuem. A central da mídia distribui para uma pessoa, emissoras de rádio. A rede Sertão Nordeste tem outro percentual de emissoras de rádio. A nossa própria, o som do vovó, tem uma rede nossa própria que é agregada mais de 193 emissoras só em nossa rede. E aí a gente está espalhada, o programa diversificado, o programa é maravilhoso. Quem escuta, quem quiser escutar, eu sei que muita gente está me ouvindo aí, acesse lá, www.usondoforror.com.br às nove da manhã e reprise às 20 horas. Essa rádio aí, o som do forró, é uma rádio que é 24 horas para quem gosta de forró, tocando forró do jeito que você gosta. Ok. Ô, Evander, agora eu tenho visto também pelas redes, clipes de artistas do forró, cantores, compositores do forró. Vai em clipes, mas também ela vai só em áudio, que é pelas emissoras de rádio, não é isso? Isso. É. Então, isso, exatamente. Eu já sabia do sucesso do seu programa que você, eu me lembro que quando eu fui para a TV Nova, a TV estava chegando e tal, e Pedro Paulo me fez um convite para apresentar lá o programa que eu coloquei com o nome Mosaico Cultural. Mosaico Cultural, você já sabe. Então... Eu era fã, rapaz. Eu corri, nesse tempo, eu produzia alguns programas, eu corri para assistir as gravações. É, agora ele... Eu fiquei fazendo a TV aí. É, exatamente. Aí ele foi me procurado, eu falo, tá já onde? Eu digo, você vai ter me... Mentira, Maldir. Estou aqui, estou vendo aqui a gravação. É, Maldir, foi o cara desse rapaz, Pedro Paulo acertou em cheio, chamando o Tão Branco para fazer esse programa. E o primeiro programa, antes de eu fazer, em que eu fui entrevistado, era Papo de Boteco, que quem apresentava era nosso Gilberto Sobral, e você era o produtor. Não é verdade? Era o produtor e diretor, que dali foi a ideia nossa, Maldir, o programa que demorou sete anos no arco. Inclusive, manda um abraço para ele. É, tá onde? Ele tá onde agora, Maldir? E Giba, hoje, acessou da presidência da Fundação João Aquinabuco. Né? Tá lá, na Fundação João Aquinabuco. Inclusive, se licenciou da TV, mais uma vez, porque é assim, eu e Giba podem ocupar os carros que tiverem do Estado, como eu, hoje, estou já 12 anos de volta à Câmara do Recife para a terceira vez. Fui diretor de imprensa de, 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 da Câmara de Olinda, seis anos. Passei, quatro, oito anos de relação com o ex-prefeito do Amial, que é uma pessoa que eu tenho maior carinho. E, eu falei, era a gente, mas eu dispenso. Você está por lá, o papo de Dutéco fez uma história belíssima. Nós tivemos a honra de receber muita gente bacana, entre elas, você, que tem uma história belíssima, uma história retada, e que tem que renovar. Eu sigo, agora, o papo de Dutéco de volta, pelo amor, meu Deus do céu, que ele escutasse a cabeça de vocês porque voltava para ter um problema no ar. Ele está doido que o Bóson forró o papo de Dutéco na belinha e a gente está pensando nisso para 2024, tanto quanto o retorno do papo de Dutéco. Papo de Dutéco. É, é muito bom. Eu fui entrevistado no papo de Dutéco por causa de você, principalmente, três vezes. Dois entrapões, como entrevistado do programa e apresentador do programa José Cultural e um confuso que eu levei a safona e a gente fez num bar lá em Olinda, te lembra? Eu levei o cara e falou, oi, você, esse é, Vandê, uma retalha, você mora no meu coração de graça, de pijama, de tamanto, por isso que quando eu encontrei você ontem na solenidade eu vibrei, eu digo, olha quem está aqui, meu rapaz, eu vou sentar junto com ele. Aí ficamos ali, eu, você, Pedro Paulo, mais na frente estava, estava Paulo Caíque, estava Ciro Bezerra e tanta gente boa por ali. O deputado como é? Bartolomeu Bueno, Bartolomeu Bueno. Me colou igual a mim. É, é, gente da melhor qualidade, doutor Bartolomeu. É, é, é. Evanil, um abraço, querido, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vamos fazer sempre essa intercâmbula, o que você precisar de lá. e eu vou lá fazer uma visita para a gente tocar as minhas músicas lá também dos Moisés do Flamengo. Mas menino, eu estou mandando, tu não pede não, rapaz. Mande para cá. E outra coisa, eu quero aproveitar a grande ambiente que você tem e mandar um recado para a Carpina e para a Djecente. Aí é um dos berços, além de ser a terra do Mamuleiro, é um dos berços do Fofó. Muitos artistas de Carpina, muitos artistas de Nazaré da Mata, de Aliança. Você quer falar, chega longe, chega em Limoire e assim vai. Procure a gente, você é Fofó, você tem uma banda de Fofó, tem uma música, não tem o tocar, venha para cá e outra coisa de Fofó. Sim. Em 2024 vem aí a nossa consolidação com a ASFOB, a Associação do Pernambuco. Da qual você é o presidente, eu já falei isso aqui ainda agora. Exatamente. nós temos que qualificar nosso povo, temos que preparar nosso povo, porque nós não podemos mais estar como fazedores de cultura da música do Fofó, estar mendicando, com pires na mão, levando bem mundo de nós a casa. Nós temos que fazer nossos projetos. o Fofó tem que se tornar, para você que está me ouvindo, empreendedorismo, para você não estar precisando estar em gabinete político nenhum, de vereador, de prefeito, de deputado A, deputado B. A gente tem que ter autonomia, você tem talento, você é artista e artista tem que ser respeitado, porque a gente só tem valor para esse povo quando é no processo eleitoral. Então, nesse momento, eu quero fazer uma grande convocação à nação forrozeira. A você que, às vezes, o cara que acha pequeno, ah, eu sou forrozeiro, estou com fomezinho, você é forrozeiro do mesmo tamanho que é o Flávio José. Você é forrozeiro tão grande quanto foi o Luiz Gonzaga, você é forrozeiro tão grande quanto é o João Album. Então, basta a gente querer se nos fortalecer, a cultura vai ter verde, vai ter glória e não vai estar aprendizando nem digar nada de ninguém. Bom, Evander, só para colaborar com o que você está dizendo, eu achei uma iniciativa muito saudável, salutar, aquela da ideia do menino do Flor do Mandacaru, Alcimar e Santana, que conseguiram com o deputado lá, o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, conseguir, no período junino, o que a prefeitura tiver para gastar 80% tem que ser com a prata de casa. Não importar que os artistas da região sul-sudeste também têm seus valores, mas no São João deve-se dar prioridade aos forrozeiros de casa, a prata da casa, o forrozeiro, o cantador de viola, a cultura da casa. Eu achei muito saudável e temos agora, a partir deste próximo São João, 80% da verba que entrar para o São João, 80% será para o pessoal da casa. O que é que o senhor achou disso? Arretado, eu quero parabenizar não só os membros do furo do Mandacaru, mas parabenizar os artistas da cidade de Caruaru que se juntaram, procuraram o senador Rodolfo, que é de Caruaru, é deputado federal, é da minha lista, que levou o projeto de lei para discussão na Câmara Federal, procurou o presidente Arthur Lira, mas todo esse trabalho foi feito pelo deputado Rodolfo, que é um deputado de Caruaru, é um deputado da nossa terra e que está com esse amigo de Brasil. E é muito justo, Teodoro. Eu sou muito eu sou muito defensor, eu vivo do lado da moeda, eu sou gestor, mas também sou um fazedor de cultura. É muito doloroso você chegar no Tamagrado, não bota fulano porque fulano tem público, tem nota assim, tem isso, tem aquilo outro, e o Bertrand não tem. Não, eu acho o que eu digo sempre, artista para mim não existe o bom nem o ruim. O pequeno não tem público porque não se dão a oportunidade de poder se apresentar no palco. O dia que der, primeira, segunda, terceira, quarta, as pessoas passarem a conhecer quem é Zé, Zé vai poder ser um safadão da vida, vai poder ser um bom com que a vida, vai poder ser um chão da vida. Enquanto isso não acontece, nós somos nada mais nada menos do que uma cultura invisível para os olhos das pessoas. Verdade. Gostei dessa sua última frase aí, cultura invisível que está acontecendo. Mas, Dora Vante, com esse projeto já aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente, nós vamos ter uma visão melhor e vamos ter aí mais gente aparecendo. Meu amigo Evandir Pedrosa, vamos marcar para nos encontrar para botar em prática aquela sua ideia da confraternização confidiana, está certo? A confraternização confidiana, está certo? Eu quero aproveitar e deixar meu botão a você e agradecer o carinho que sempre vocês têm com nós. Agradecer as janelas que você sempre abre para todo Pernambuco, para todos aqueles amigos que você tem da cultura, da música em especial. Quero mandar um abraço para a Paula Caio que está ao seu lado que é super competente, é minha amiga, minha irmã que eu adoro. Que Deus abençoe esse projeto de vocês. Bom final de semana para esse povo maravilhoso e que nos visite nas redes sociais. O Instagram é arroba revandirpedrosa e como já falei, curta o som do porró e quem escuta uma vez nunca mais deixa de ouvir. Abrando, beijo grande para o seu coração e para o seu público maravilhoso. Obrigado, Evandir. Um abraço também, um beijo grande para tudo e a gente se fala para a gente fazer uma comunhão entre Evandir Pedrosa, entre o som do forró e também o blog de Eundebrando Marques e o programa Eundebrando Marques em 104. Vamos ver o forró. Está certo? Não dá para quebrar. É. Está bom, meu irmão. Um abraço. Um abraço, Evandir. Este foi Evandir Pedrosa do programa O Som do Forró. Também é presidente da Associação dos Forrozeiros de Pernambuco e que me colocou também como embaixador do forró foi da Câmara de Vereadores de Recife ali pelo vereador Luiz Fernando e que é da melhor qualidade. É um parceiro fiel, leal às suas origens e batemos esse papo com ele aqui nesse momento e a gente segue com o programa, meu caro Rubens Dias. Programa Ideobrando Marques para o programa de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara Obrigado.